E aí galera, beleza? Pessoal, tô aqui com o ar-condicionado da Rises, vou fazer um vídeozinho bem curto aqui galera, falando a respeito aqui das paletas Eu vi que teve gente que me perguntou as posições que eu consigo direcionar o vento aqui do ventilador do ar-condicionado Eu tenho aqui as paletas dele, consigo tá mexendo, deixa eu acender aqui a lanterna Aqui eu consigo mexer nas paletas, o lado esquerdo ou direito, consigo tá jogando o vento Aqui também tem outra paleta, consigo tá mexendo pro lado esquerdo ou direito E galera, essa parte dele aqui, eu consigo apenas mover para cima, puxar pra poder o ar jogar pra cima aqui Não consigo abaixar mais que isso, ele joga rente aqui o ar-condicionado nessa posição ou pra cima Ou de lado, esquerda ou direita Ok, então isso daí é um videozinho pra tirar algumas dúvidas da galera que tava me fazendo as perguntas Eu só queria que ele tivesse como regular pra baixo, se a gente pudesse puxar um pouquinho mais pra baixo Como eu botei esse ar-condicionado na parte alta aqui do quarto Então eu não consigo mover essa parte dele pra baixo Então eu fico apenas com o ar pegando a parte de cima aqui do quarto Fica nessa parte assim Pessoal, o que eu aconselho a vocês se for instalar esse ar-condicionado Devido a essa paleta ela mexer apenas pra cima, jogando o ar E para os lados Você instalar esse ar-condicionado na parte de baixo do quarto Da parte do chão até a parede Vocês colocar com mais ou menos um metro ou um metro e vinte Porque aí vocês conseguem jogar o ar pra cima né Ou usar no meio direcional da parte da frente dele Pra onde vocês querem Ok, então é isso aí galera Isso aí foi o video Forte abraço a todos e até mais